Olá, meu nome é Lucas Boaventura, sou aluno do programa Tape Reading Automatizado, ministrado pelos Andrés, da Scalper Trader. Gostaria de deixar registrado o meu depoimento, em primeiro lugar, dizendo que eu não vim de mercado, não tinha nenhuma bagagem de mercado, de análise técnica ou fundamentalista, ou qualquer outra coisa. Sempre acompanhei, gostei, mas nunca fui um trader ativo. Acho que isso foi até uma vantagem, um ponto positivo para mim, porque eu construí meu conhecimento, minha base de conhecimento foi construída do zero através do programa Tape Reading. Comecei inicialmente no curso gratuito, ministrado pelos Andrés, que passaram ali uma segurança, uma intrepidez naquele assunto, falando sobre mercado. Eu vi que eles realmente sabiam do que eles estavam falando e também vi que ele era o caminho. Foi então que eu decidi fazer o programa Tape Reading Automatizado e hoje eu me surpreendo como eu evoluí como trader, como eu me desenvolvi, como eu aprendi a fazer as perguntas certas para o mercado, como eu aprendi a entender a essência do mercado, os players atuantes, o bateu, tomou, o curso realmente é um divisor de águas para quem realmente quer adentrar nesse mundo do Tape Reading e entrar na rota da consistência. Claro que não é um caminho fácil, é difícil, tem que perseverar, mas vale a pena, o esforço vale a pena. É isso aí, recomendo fortemente o curso para quem quiser fazer, não vai se arrepender. E é isso aí, atitude vencedora.